Bem-vindo, Rui, ao Camarote da Cocha. Cá estamos nós. Eu mostro o que é que eu tenho a mão. O que é isso? É uma t-shirt. É uma p-shirt. É uma p-shirt. E posso ir cá para ti? Ah, graças. O que é isto? Ah, isto é o vosso novo site, está aqui atrás, não é? www.... Isto é a capa do novo EP dos Ramp. Está aqui, está aqui. E é o endereço do site dos Ramp. Fica em www.ramp.p É onde as pessoas podem encontrar todas as novidades relativas aos Ramp. O site está muito virando. Já estás a promover, hã? Isto está a render. Não, é assim. Não, o site está a fixe, já. O site está ultra dinâmico. É assim, nós optámos... Depois temos tido um formato mais complicado. O que nós quisemos fazer com este site foi transformá-lo de uma maneira que fosse muito dinâmico e que as pessoas, mesmo que não tivessem grandes máquinas, conseguissem aceder e circular à vontade. E até agora, pá, a receptividade das pessoas está a ser fantástica. Fui lá e está bem fixe. Olha, eu já vi aqui o EP, coisa não muito frequente em Portugal, lançar-se EP. Já foi. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.